Você é aquele tipo de pessoa que não consegue fazer atividades físicas sem ouvir uma boa música e que precisa de um bom fone de ouvido pra trabalhar e estudar ou simplesmente pra ouvir o seu podcast favorito? E se eu te falar de um fone Bluetooth que te dá toda a liberdade que você precisa pra passar seu dia inteirinho ouvindo suas prelites com qualidade de som incrível e livre de fios? Se interessou, então vem comigo conhecer o fone VX Podes Pro VXK. Ultra Mega Compacto, super leve, com design exclusivo, esse fone tem tudo necessário pra te proporcionar uma experiência completamente diferente dos fones que você já conhece. Você pode levar pra qualquer lugar, sem levar muito peso, sem ocupar muito espaço e com muito mais conforto e estilo. E tudo isso sem falar na sua anatomia incrível. E você não precisa se preocupar com seus fones caindo o tempo inteiro. Graças a seus adaptadores auriculares em silicone que vão te proporcionar um encaixe perfeito ao seu ouvido. Pra começar, ele possui uma conexão Bluetooth versão 5.2 e pra você que não sabe, permite uma conexão mais forte, mais estável e mais rápida com o seu smartphone. Fazendo com que virtualmente não haja atraso na reprodução do áudio. Ou seja, você vai ouvir tudo em tempo real. Graças a essa tecnologia disponível no VX Podes Pro. Outro ponto forte dele é a tecnologia de cancelamento de ruído durante as ligações. Todo mundo já passou por aquela situação de estar em um ambiente com muito barulho e não conseguir se comunicar bem durante a ligação, né? Com esse fone, diga adeus ao ruído. O que permite essa tecnologia é o chipset Airoha 1562M com tecnologia ENC. Que, com o auxílio do microfone extra, consegue controlar o ruído e te proporcionar chamadas com áudio extremamente nítido e limpo. Falando em som limpo, esse fone possui outra tecnologia que vai fazer a diferença na hora de escolher o produto perfeito. A transmissão TWS. Essa tecnologia cria um sistema de canal duplo, te dando a verdadeira experiência de som estéreo para você curtir a sua música de maneira que ele foi produzida, sem perda de qualidade. Agora, me diz uma coisa. Quem é que gosta de estar ouvindo suas músicas favoritas e, de repente, acabar a bateria do fone e você ficar um tempão esperando carregar? Ninguém merece, né? Com o VX Spots Pro você não vai precisar se preocupar com isso, pois o tempo de reprodução dele é de até 8 horas em apenas uma carga. E se isso não fosse o bastante, a case do VX Spots tem uma bateria exclusiva para carregar os fones enquanto eles estiverem guardados nela. Dando mais 4 cargas inteiras de energia para você passar o dia sem precisar conectar ele em uma tomada. E já que estamos falando da case, olha só essa capinha maravilhosa feita especialmente para o VX Spots Pro, produzida em silicone na cor preta que vai combinar perfeitamente com seu novo acessório incrível. E para te dar ainda mais autonomia no uso dos seus fones, você não vai precisar acessar o celular para controlar o que está ouvindo, já que ele possui um manuseio multimídia através da área touch que os dois fones possuem. Pause, troque de faixas, recuse e atenda chamadas e muito mais com apenas alguns toques. E se você for usuário Apple, que tal fazer algumas chamadas sem precisar usar o seu iPhone? Conecte seus fones de ouvido sem fio, otimizados para o Google Assistente e comente tudo através do assistente pessoal do seu celular. É ou não é incrível? E agora eu vou te mostrar como usar as funções do seu VX Spots Pro ao máximo. Os fones podem ser usados separadamente para ativar o modo mono, basta manter um deles guardados na case. Para ligar os fones, retire eles da case de carregamento. Eles se ligam automaticamente ao serem removidos da case. Caso já estejam fora da case, pressione a área touch por 3 segundos. Os fones irão parear entre si e estarão prontos para conectar ao seu smartphone. É importante saber que eles ficam no modo de pareamento por 3 minutos. Após esse tempo sem parear, eles desligam de forma automática e é necessário fazer o procedimento de pareamento novamente. Os fones possuem o tipo de memória que salvam o último dispositivo pareado. Eles sempre irão tentar se reconectar ao último dispositivo pareado, caso perca a conexão ao sair do alcance dele. Para desligar os fones, coloque-os na case carregadora. Isso fará com que eles se desliguem automaticamente e se inicie o processo de recarregamento da carga do fone. Ou mantenha o botão multifunção pressionado por 5 segundos. Para atender ou recusar chamadas, dê um toque no botão multifunção em um dos fones. Para acionar a assistente virtual do sistema operacional do seu dispositivo, pressione a área touch multifunção. Para dar play ou pause, toque uma vez no botão multifunção em um dos lados do fone. Para retroceder a música, dê um toque duplo no botão multifunção do fone esquerdo. Para avançar para a próxima música, dê um toque duplo no botão multifunção no fone direito. Caso seja necessário resetar o seu VX Podes Pro para as configurações de fábrica, aperte uma vez o botão de reset que fica na case de carregamento. Isso irá limpar a memória do fone e permite eventuais correções de bugs do software do fone. É necessário apertar e segurar o botão de reset por 10 segundos enquanto se mantém a tampa aberta. Após os 10 segundos, os LEDs indicadores do fone piscarão e os LEDs da case ficarão acesos por 5 segundos. Passados os 5 segundos, feche a case e espere mais 5 segundos antes de abrir novamente. Se você tiver alguma dúvida sobre as funções e uso do VX Podes Pro VX Case, deixe seu comentário aqui embaixo que vamos responder todas as suas perguntas. E não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais para acompanhar todas as nossas promoções e ofertas. O link está na descrição do vídeo. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho